Oi gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês algumas plantinhas que eu ganhei e também quero mostrar para vocês uma plantinha que meu marido me deu, que eu esperei tanto por ela, aliás eu tenho, mas é um tamanho pequeno e aí gente eu consegui ela por um preço excelente, vou mostrar para vocês de qual planta eu estou falando, olha essa aqui gente, eu deixei aqui para tomar chuva, porque aqui em São Paulo está tendo muita chuva, mas vocês não estão entendendo, é muita chuva mesmo, inclusive está garoando e está frio, pois é gente, mas sim tudo dá graça, não vou reclamar, porque a gente passou por um período muito seco e tinha alguns lugares que estavam pegando fogo, né, literalmente e aí Deus é magnífico em tudo que faz, né, ele mandou chuva para quê? Para a gente não sofrer, eu acredito assim. Bom, antes de começar a mostrar essas plantinhas, eu quero pedir para vocês estarem deixando o like, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho para receber novas notificações e vamos começar o vídeo. Gente, eu tenho um hóspede morando aqui no meu pallet e eu vou mostrar para vocês quem é esse hóspede. Vou fazer silêncio. Ai gente, acabou voando. É uma rolinha, né, mas ela está fazendo o ninho ali naquele vaso ali, ó, esse vaso aqui. E aí, quer dizer, a minha jiboia morreu, porque ela sentou em cima e eu vou deixar ela fazer o ninho dela. Aqui é um lugar seguro, né, de predadores, opa, travei a língua e deixa a natureza aí, né, bonitinha. Sinal que a minha casa é abençoada, né, para elas virem fazer o ninho, né, sinal que está tudo ok. Olha, gente, plantei aqui o meu colar de pérola variegada. Olha que gracinha que é. E aí, eu vou começar a mostrar as plantinhas que eu ganhei. Eu ganhei duas plantinhas da minha sogra, que foi esse pé de café. Olha que gracinha. Olha que lindo. Gente, para vocês que nunca viram a floração do pé de café, é uma floração magnífica. É umas florzinhas brancas, parece até o jasmin. É muito bonitinha a florzinha do café. Eu não vejo a hora disso aqui. Está tudo florido. Olha, e aí veio junto essa plantinha aqui, ó. Olha que bacana. Eu amei, 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 amei. E ela me deu nesse vaso aqui, ó. Essa outra plantinha aqui, ó. Que é um pé de limão. Ela deu para o meu marido, na verdade, esse pé de limão. O café foi para mim, eu acho. Pois é, gente. Olha que bonitinha. Ah, é um pé de limão. Eu tenho certeza. E aí, gente, deixa eu falar para vocês. Estávamos indo naquela loja, não é publi, tá? Na Cobase. E me deparei com essa maravilha aqui, ó. E na plaquinha estava o valor de R$39,90. Levei no caixa. Quando cheguei lá no caixa para pagar, eu e meu esposo, né? No sistema saiu por R$89,90. Eu falei, não. Lá está por R$39,90. Aí, o que que meu marido fez? Foi lá. Chegou antes da... Acompanhou a pessoa que foi conferir, né? Porque eles duvidam da gente, né? Tem tudo isso. Foi conferir o preço. Chegando lá, não teve o que fazer. Estava pelo preço que eu falei lá no caixa. E aí, eles não tiveram outra opção, a não ser fazer o preço que estava lá na plaquinha. Então, gente, fica atenta. Quando você vê o preço de uma planta barato chegar lá no caixa e eles passarem pelo preço mais alto, vocês nunca deixam a pessoa ir sozinha verificar. Vai junto. Vai junto porque eles podem fazer sacanagem com vocês, que é mudar o preço na hora, porque eles têm essas estratégias, né? E aí, você junto não tem o que fazer, né? Quer dizer, eles não vão fazer isso na sua frente. Ou seja, peguei a minha Money Free por R$ 39,90. E olha só, gente, o tamanhão dela. E logo que saiu essa plantinha nos gardens, eu comprei esse exemplar aqui, ó. Olha o tamaninho. Paguei R$ 30,00, gente. R$ 30,00. E eu tô pensando em destrançar essa daqui, ó, pra ver se ela desenvolve melhor. Tirar essa trança, né? Tô pensando ainda, vamos ver. Então, gente, olha só, o tamaninho dessa aqui pra essa aqui. Uma senhora árvore, né? E eu descobri recentemente que ela dá um fruto, porque também ela é conhecida como cacau selvagem, né? E esse fruto é comestível. É, pois é. Muito graciosa. Essa planta é conhecida também como a planta do dinheiro. Bom, aqui está a minha plantinha e as plantinhas que eu ganhei. Agora, deixa eu mostrar pra vocês a minha Superbo. Olha, olha a floração dela. Que bonitinha. Ainda bem que deu tempo de mostrar, porque faz tempo que tá florida, né? Olha, é assim, a floração da Superbo. E tem outra aqui que tá florida, ou vai florir ainda, que é essa daqui, ó. Olha que bonitinha. Aí, ó. Essa aqui... Gente, eu perdi a identificação dessa planta, mas ela é linda, linda, linda. Muito popularzinha também. Bom, aqui é só, eu queria mostrar pra vocês. Tá o meu... Devido à chuvarada, ó. Meu tapete persa. Com novas brotações. Essa planta aqui, gente, eu tirei uma muda dessa aqui, que é a matriz, ó. A matriz tá pequena, eu vou trocar de vaso. Que desde quando eu comprei pela internet, eu taquei aqui nesse vasinho e nunca mais tirei. Tirei, sim, o pedaço daqui, pra colocar no outro vaso. E o outro vaso, por ser grande, eu notei que o desenvolvimento foi melhor. Então, ó. Olha isso. Vou tirar também, colocar num vaso similar a esse. Bom, aqui eu tenho a minha barriga de sapo lindando por aqui, cheia de brotações, ó. Ó, que legal. Uma maranta, eu acho. Se eu não me engano, é uma maranta. Aqui eu tenho essas plantinhas que eu deixei aqui pra tomar o sereno. A minha orquídea ludízia, ó. Gostou desse vasinho, ó. Tem até uma brotaçãozinha ali. Ó. Deu uma brotaçãozinha aqui. Caiu um pedacinho dessa aqui, eu vou tirar. Porque esse aqui se alastra, né? Esse, essa plantinha. Aí a gente põe aqui no vasinho, que tá um pouquinho vazio, né? E aí fica bonitinho. Ó que linda que tá essa plantinha também, ó. Com a florzinha. Ó. Que graça. Aqui é a floração dela. Bom, é... Eu ia mostrar pra vocês que eu tenho um hóspede morando ali naquele vaso, ó. Aquele vaso de flor vermelha e azul. É uma rolinha, gente. Coisa mais fofa, mas ela voou. Eu vim começar a gravar o vídeo e ela voou. Aí, gente, eu tenho aqui, ó. Camarão amarelo, bonitinho. Tem essas outras plantinhas aqui. Aqui eu deixei algumas pra tomar um... O chuvisco, né? Que é esse aionio aqui. Eles não gostam que toca neles, tá? Eles são temperamentais. Tá cheio de brotaçõezinhas. Acho lindos aionios. Aqui eu tenho outra. Aqui é a minha lágrima de Cristo, ó. Essa aqui é da flor branca. Lá na outra casa eu tenho da flor vermelha. Preciso trazer uma muda pra cá. Pra juntar com esse vaso. Eu acho que vai ficar bacana. Aqui eu tenho outro vaso de aionio, ó. Amo essa planta. Aqui, gente, eu tenho essa bonita que a minha amiga me deu, ó. Tá com florzinha. Aqui, tá vendo esse... Esse gravetão aqui, ó. É o meu jasmin do caribe. Eu acho que dessa vez ele vai florir. Assim eu espero. Porque eu tirei ele lá de baixo e deixei ele aqui, né? Aqui eu tenho as outras plantinhas. Olha que gracinha. Uma graça, né? Eu amo. Aqui uma rosa do deserto. Três rosas do deserto que tá lindas. Uma abriu flor, ó. Olha que linda. A florzinha. E assim, gente, está as plantinhas. Aqui eu tô com esse vaso aqui. Tá bonitinho. Aqui é um hortelã comestível, tá? Pode temperar carne com ele, que é muito bom. E aqui eu também tenho esse vaso com algumas plantinhas. Mostrei no outro vídeo. Aqui, ó. Como tá linda agora a minha palmeirinha. Aqui eu tenho outro vaso também, que eu andei colocando outras plantinhas, né? Tá cair uma folhinha. Vou tirar uma planta daqui pra apanhar bastante claridade. Ó, que gracinha que tá. Muito fofinho. Esse vaso tá lindo. Aqui, sem novidades, outro Ione, ó. Que lindo. Apareceu meu dedo aí, perdão. E as plantinhas estão assim, gente. No seu desenvolvimento, né? Que já tá no final da floração. E é isso aí, gente. Ó, que gracinha. Tava feio. Agora tá brotando tudo de novo. Ai, como... É surpreendente a natureza, né? E eu fico assim, encantada. Com cada detalhe, né? Que aparece. Porque a natureza é formidável. Ali tem umas rosas do deserto com flores. É... Plantei hortelã no vasinho de hidroponia, ó. Vamos ver. Esse aqui eu comprei no sacolão. Coloquei umas mudinhas aqui. Vamos ver se vai pra frente. E é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, não se esquece de deixar o seu like. É muito importante pro canal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.